Sou um dos pobres Não deixo o amigo na aspa do touro Comigo é mentira, a cara não mete Se eu vivo solteiro e nunca me caso Com uma só mulher, eu não me contendo Se o velho aperta, eu peço mais prazo E vou me escapando do tal casamento Se for preciso correr pra mulher Eu sou cancheiro e não fujo da raia Conheço as manhas que a vida requer E nunca perdi para um rabo de saia Meu coração é que nem a querença Sempre tem lugar pra mais um forasteiro Mais um gaúcho que tem experiência Não cai no piálogo de amor que aborteiro Por isso sou igual Chiro Galdére Que se acostuma com a poeira da estrada Nunca gostei de compromisso sério O bom é uma noite, foi um doido e mais nada Meu coração é que nem a querença Sempre tem lugar pra mais um forasteiro Mais um gaúcho que tem experiência Não cai no piálogo de amor que aborteiro Por isso sou igual Chiro Galdére Que se acostuma com a poeira da estrada Nunca gostei de compromisso sério O bom é uma noite, foi um doido e mais nada Nunca gostei de conviver Nunca gostei de conviver